MÚSICA Nas palavras da coreógrafa espanhola sediada em Granada, Blanca Lee, vivemos com e entre máquinas de todos os feitiços. Dia e noite, dentro e fora das nossas casas. A memória tem-se tornado artificial e a nossa identidade é parcialmente digital. Todos os dias interagimos com numerosas máquinas, algumas automáticas, a maioria eletrónicas, algumas quase máquinas pensantes. O que eu quero fazer é ver como eu posso compartilhar uma criação com a máquina. De que maneira eu posso passar de emoção com a máquina. E de que maneira todas as questões que eu me poso sobre o mundo contemporâneo e a relação com a máquina podem ser um espectáculo. En regardando o mundo e falando de coisas muito sérias, eles acabam de rirgolir e se amusar. E isso corresponde bem ao meu espírito. Depois, quando eu fui na França, alguém me disse que havia o robôto Nao. Eu me percebi que o robôto Nao era muito mais desenvolvido que os outros no nível físico. Isso significa que eles mudam muito bem, que eles acabam de dançar um pouco. Então, eu fui encontrar os jovens de Aldebaran e eles estavam de novo com o projeto. Eles tinham também muito vontade de compartilhar com a minha criação. Eu escolhi um grupo de dançadores fantásticos, de dançadores contemporâneos. E há um plano de questões que eu me poso sobre como a gente vai vir com esse robô, com essa máquina e fazer que todos os dias eles estarem com nós na cena e que eles compartilhem o espectáculo. Nós achamos que há sempre risco de alguma coisa que não funciona. Está dado um modo para o espetáculo robô, a ser apresentado a 26 de junho no Teatro Circo em Braga, um ballet de humanos e máquinas com um estilo único e sentido de humor habitual da Blanca Lee Dance Company.